O que é a tecnologia? Do ponto de vista tecnológico, mesmo até do ponto de vista regulatório, em termos de ciclos políticos, estão reunidos as condições para que se possa agir. Portanto, se eu tivesse de resumir numa só ideia, há a sensação de que este é o momento de agir. Portanto, é talvez a novidade que a feira traz. Finalmente começamos a ver a boa utilização desta tecnologia a ter impactos nas questões de sustentabilidade ambiental, nas questões de eficiência operacional, numa maior proximidade ao cidadão e, se quisermos, numa produção de mais insights, portanto, toda uma camada analítica que fica à disposição dos munícipes e dos municípios para uma melhor gestão das cidades. A nossa passadeira inteligente, a CIE, é um produto já maduro em que trabalha de forma direta na segurança das pessoas, usando tecnologia 5G para comunicar para o exterior e, ao mesmo tempo, recolhendo dados analíticos que permitem avaliar o ambiente onde elas estão inseridas para depois ter decisões mais acertadas e ter melhores investimentos. Portanto, nós criámos um sistema, o B2Fire, que permite agilizar toda a área da detecção, mas permite dar-lhes apoio no risco ao incêndio, portanto, prepararem-se para períodos de maior risco de incêndio, mas também apoio na forma como têm que atacar o incêndio. A gestão das redes de rega é um problema extraordinariamente complexo, apesar de não parecer. É preciso dar comunicação às válvulas, aos jardins, e o 5G vem trazer isso mesmo, vem trazer uma libertação de comunicação com baixo consumo de baterias que é essencial para este setor. A aplicação de soluções tecnológicas e de soluções de inteligência e de tomada de decisão, quer na iluminação pública, quer na parte, por exemplo, das comunidades de energia renovável, ou na inteligência da utilização de energia nos edifícios, até para os municípios, é hoje algo completamente crucial. O B2Waste é uma solução que visa toda a componente de gestão operacional para tratar tudo o que é resíduos na recolha urbana. E isso, hoje em dia, é algo que traz muitos, muitos, muitos dados, que gera muita informação, fantástica para tudo o que é necessidade de entender o processo de recolha, a otimização do processo de recolha e tornar tudo mais eficiente numa cidade. Eu diria que o 5G tem cada vez mais um papel central. Não dá respostas completas a todas as necessidades, mas é como que a plataforma sobre a qual se constroem as soluções que efetivamente dão resposta às necessidades. Permite-nos ter objetos com mais qualidade, renders muito melhores, não é? É o utilizador final ter uma boa experiência de realidade aumentada, não desligar o smartphone porque não carrega o objeto. E o 5G vem alavancar muita rapidez e a qualidade de que nós podemos colocar os 3Ds, os renders da própria realidade aumentada. É um drone que é feito, quer em termos de hardware, quer em termos de software eletrónica, completamente feito em Portugal, feito por nós. Isso permite dar-nos uma grande liberdade e uma grande flexibilidade a construir as soluções. A partir de agora, aqui com o 5G, conseguimos ter câmaras muito melhores que conseguem permitir uma visão muito melhor e muito mais realista das soluções. Permite-nos também a comunicação em termos de controle, que vem muito mais rápida e muito mais segura. O facto de não estarmos a promover uma rede de cobertura que funcione em rádio, que permite chegar a qualquer lado com um custo substancialmente inferior, vai-nos permitir colocar sensores em tudo aquilo que a gente possa imaginar. Eu diria que vivemos dos períodos mais desafiantes para as necessidades das últimas décadas. No final de dia, acredito que isto vejo mais do que um desafio como uma ótima oportunidade. Porque há algo que está muito claro no evento deste ano, é que mais do que esta awareness, já existem muitos projetos implementados, os impactos, quer na eficiência operacional, quer na qualidade de vida dos cidadãos, são muito evidentes e que a maturidade tecnológica que sustenta todas as soluções é também muito elevada e por isso temos uma excelente oportunidade para endereçar esse desafio. E onde o 5G, que traz toda a resaliência e robustez para suportar esta digitalização, está finalmente disponível para alavancar e escalar estes projetos.